A gente tem em Recife um cenário de comédia stand-up muito legal. Por que alguns estabelecimentos tem sensor de luz no banheiro? Aquilo é muito bom para o estabelecimento, porque ele economiza. Mas para a gente é horrível. Como se mais precisa, a luz apaga. Eu estava indo fazer o número 2 no banheiro. Fui na última porta do banheiro, lógico. Quando eu sentei no vaso, apagou a luz. Eu falei, é não, bicho. Cagado escuro, não. Mas é um sensor de luz, não é? Aí eu falei, bom... Só que a luz não acendeu. Falei, bom, vou ter que ir na porta. Só que se você levantar, a mela borda, né? Então eu botei a cabeça, não tinha ninguém. Falei, vou na porta. Parecia um macaco, não só pela cor. Acendeu a luz. Quando eu estava voltando, entrou um cara no banheiro. Caralho, é um negão. E saiu. Não dava tempo de explicar para ele o que estava acontecendo. Eu entrei, me limpei e saí quietinho. Acabou que o cara falou assim, aí negão, cagar no banheiro tudo bem. Mas lavar a bunda na pia é foda, não é, bicho? Aplausos. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto